Aaaaaaaaah! Jante, jante! O Bolsonaro quer comer meu cu! Fala Juninho! Quero as quebradas! Manda pra nós! Como é que é a frase? Fala pra nós aí! Tudo bom, Narutinho? Tudo bom, Juninho? Nã... Borutinho! Eu não sou Narutinho! Não me confunde com meu pai! Mas seu pai é bonito, olha ali! Mas tem pai, ô! Seu pai chegou! Seu pai usa droga, né? Essa vida é minha, hein? A boca é minha, hein? Eu comando a boca! Quer comprar arma? Tem aqui! É aqui! É minha, 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 minha! Jante, essa daqui é meu primo viado! Tira a cabeça da frente, filha da puta! Tá aparecendo meu filme! Nossa, meu cheiro é Sasuke! Cê quer que eu te encheri? Que eu me estranho! Deidara! Tudo bom? Tudo bom? Ai! Não, né? Cê bateu a cabeça em mim? Filha da puta! Peço perdão, não, eu não vi, eu tava correndo! Tô fazendo vlog? Tô fazendo vlog, aqui! Abri um canal no YouTube! Cê tá, cê tá fazendo só o canal agora? Ou cê ainda tá no ramo? Tô precisando de um negocinho, falar bem a verdade! Cê quer arma? É! Quer droga? Cê quer... Algemerótica! Juninho, eu vou fazer outras coisas depois que eu alcance contigo! Tá bom! Beijo, viu? Tudo bom, Sasuke? Quem é você? Já chega me agarrando assim... Como assim quem é você? Não sabe quem que domina ali em cima? Fico dois anos fora da vila e já tem até um veio da... Presta atenção! Presta atenção! Nós abriu um bagulho ali em cima, hein! Tem ponto de arma agora! Tá acontecendo umas coisas loucas! Cê já viu um titão? Tintão? 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 Uma coisa nova aqui! Tá aparecendo aqui pela cidade! Tem a ver com os caras da roça? Eu acho que tem, mas não queria falar nada! Ó, se perguntar não foi o que eu falei, tá bom? Tem que dançar? Eu fiquei dois anos fora da vila! O que aconteceu com essa vila durante esses dois anos? Ó, vou falar o seguinte pra você... Por que que tem um velho da Akatsuki? É o Juninho! É o cara mais brabo da Vila da Folha! Tu era, agora não é mais! Juninho roubou teu lugar! Ô Juninho, vem cá! Juninho, vem cá! Vem, fala aqui com nós, Juninho! Juninho, fala aqui com nós, Juninho! Juninho, você... As pessoas da Akatsuki que eu ajudei a matar? Todo mundo! Tá todo mundo vivo! Meus poderes? Cê sabe meditar? Gente, tá firmado! Vou mandar pro Datena! Aqui, humilhante! Ó, vou filmar pro Datena! Ele também! Olha aqui! Eu tô firmando! Estarropa aí, ó! Estarropa aí! O Gotino vai saber disso, hein! O Datena vai saber que tem jovens andando com barriga de fora! E ele vai ficar puto! Gente, ó! Ele é homofóbico! Não! Eu sou véio! É diferente! Conhece o... Everson zóio! Faz ideia, meu irmão! Ele é assim! Tudo bom, tio? Quem é você, rapazinho? Quem é você? Eu sou o Saski! Eu sou o Saski! Você conhece o Saski? Olha, eu tenho 100% de certeza que tu não é o Saski! Eu sou o Saski! Você é o Kakashi! E eu sou o Saski! Quer ver meu pinto pra ver se você lembra? Ah, eu quero e mostro! Tudo bom? Eu sou a sarada, mano! Dá uma... Uma sarada no ar! Sai de perto desse marginal! Você não tá vendo que ele roubou minhas roupas do varal? E você roubou minhas roupas do varal! Quem é você? Por que que ele roubou minha roupa? Quem é você? Quem é você? Quem é você, truta? Aqui! Aqui o quê, irmão? Olha aqui o quê? Quem é você? Quem é você? Você quer sair na mão? Eu sou o Saski! Eu sou o Saski! Mano, eu só vou fazer uma pergunta pra você! O que que você tá fazendo aqui na minha vila? Essa vila é minha! Essa vila é minha! É a minha! Por que que você tá na minha vila? Por que que você tá na minha vila? É a minha vila! É a minha vila! É a minha vila! Você não aponta esse dedo na minha cara! Você não aponta esse dedo na minha cara! Você não aponta esse dedo na minha cara! Tá ligado, irmãozinho? Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe o que você tá falando! Eu vou chamar o Juninho! Você não conhece o Juninho! Juninho vai brocar contigo! Juninho vai puxar o ferro! O Juninho vai ficar puto! Esse bagulho vai começar a ficar... Eu vou puxar o Suzano! Eu vou puxar o Três Oitão! Meu pai foi derrotado, se liga, esse aqui é meu novo pai, o Sasuke da Quebrada Vai falar meu nome, meu pai, então Agora eu sou seu pai O que você tava em te pose? Eu filmei, tá registrado Tá no celular, senhora, você não vai escapar disso Senhora, senhora, volte aqui, senhora Primeiro, mano, primeiro, se liga, primeiro Primeiro, não sou mais a tua filha, tá ligado? Você perdeu na batalha, agora meu pai é o Sasuke da Quebrada Agora meu pai é o Sasuke da Quebrada Por que você tava me beijando? Você não é meu pai? Você é só um marginal, ele roubou a minha roupa Você tá me chamando de marginal, você tá me chamando de marginal Fala aqui, ó, fala aqui, ó, vou enviar essa porra aqui, ó, lá pro Datena Fala aí, fala aí, seu bosta, você vai falar ou não vai? Eu tô ajudando meu amigo, sai, ele tomou uma catuaba inteira Tô ajudando ele a vomitar É assim que ajuda o sai, ó, sai, sai Sai, sai, sai Tá vendo como essa vilainha, eu que entendo como funciona as coisas? Você não conhece o Juninho Não vamos brigar, não vamos brigar Você não vai brigar comigo, você vai brigar com o Juninho Você vai brigar com o Juninho, você vai se ver com o Juninho Não dá, galera, não dá pra ter uma conversa civilizada com um marginalzinho desse Como vocês podem ver aqui Quem é o marginalzinho, quem é o marginalzinho Uma pergunta, pai Ele não é, ele não é o Sasuke, então, né? Não, ele dá Tudo bem se eu namorar com ele Cadê se eu fizer errado aqui? Sarada Oi Mesma piada o vídeo inteiro Gente, que falta de roteiro Eu sou o verdadeiro Sasuke Então faz o Suzano Faz o Suzano Eu não quero Gente, eu tô aqui agora sozinho Galera Eu descobri que tem um Sasuke por aí E talvez eu não seja o verdadeiro Sasuke Talvez minha vida seja uma farsa Eles estavam certos Eu tô com medo Eu tô Eu tô realmente com medo Eu vou lá Eu vou enfrentar meus medos Eu preciso saber de uma vez por todas se eu sou o Sasuke ou não Olha, eu te vi de longe Eu vi que você tava chorando e tal Porque você tá preocupado com sua identidade Eu vou te falar a realidade pra você Eu acho que você deve ser um clone das células de Hashirama Feito por laboratório Provavelmente você é um experimento do Orochimaru Porque o Orochimaru sempre quis ter eu na coleção dele O Orochimaru gosta de Uchihas de pele lisinha e de olhos esterlite O que é que eu gosto? Orochimaru, fala a verdade Isso aqui é obra tua, né? Tu fez experimentos Porque você sempre desejou ter um Uchiha na sua coleção E aí você criou isso aqui E agora o menino tá sofrendo com falta de identidade Você é meu pai? Eu sou o Sasuke Você é meu pai? Pai? Não Orochimaru, você é tudo que eu tenho, por favor Meu filho, meu único filho Que não é meu filho Seu braço tá na frente da câmera Pai, você me dá um beijo Beijo da cobra Naruto, Naruto Eu tenho péssimas notícias Naruto, eu tenho que te contar algo Eu não sou o Sasuke Eu sou o filho do Orochimaru Como assim? Tem pai? Eu tenho Eu achei meu pai Mas o meu pai é o Orochimaru Naruto Ele passou a cobra em mim Naruto Eu sei que ele é meu pai Ele olhou a minha cobra também E parecia com a dele Eu tô puto Eu cansei dessa vila Essa vila aqui é só idiotice A minha namorada agora tá namorando o Orochimaru Eu peguei a Rinata Mas a Rinata não quer mais nada comigo Porque a minha namorada foi que minha cobra era pequena A Rinata já viu meu juro de invocação Eu solto um cobrão E agora eu tô puto Então você é o Sasuke Você vai ter que arcar com o fato de eu ter ficado com a Rinata Você vai fazer tudo Agora a partir de hoje você vai matar os outros suksu também Então se você quiser brigar comigo sobre o fato de eu estar pegando a tua mulher Agora você vai ter que brigar com o Sasuke Ele é o Sasuke Eu não sou mais o Sasuke Tchau Feio da puta Naruto Agora eu tenho tudo que eu sempre quis Agora eu sou o verdadeiro Sasuke A gente pode se amar até o sol raiar Me dê um beijo, Naruto Peraí, Sasuke, eu tocar de roupa Sua roupa me deixa zoado Tudo certo A gente espera O Naruto, pelado Minha roupa E aí, Naruto Eu sou o Naruto Pronto, Naruto Tô com as peninhas, né, tortinhas Eu não falo Minha boca não mexe Sasuke de novo Que porra é isso? É que você toma muito draminha Agora me beija Peraí, não Calma aí Eu tô torto Eu acho que eu tô sendo iludido pelo Naruto, hein, gente Agora pode Abaixa, abaixa Vou baixar, não baixar Peraí Sasuke Até vai, ô Consegui Agora eu sou gay Agora eu sou gay